Preste atenção nessas imagens aqui, ó. Câmeras de segurança de uma farmácia que fica na região central de Caratinga. Vai olhando aí, ó. Registraram o momento de um furto. Olha lá, espia. 14h18, tinha acabado o balão geral. Espia, um homem vestindo camiseta preta e boné preto. Aí ele entra no estabelecimento, olha lá. Que é aquilo que ele pegou, hein? E em seguida, sem que ninguém perceba, ele pega um produto e coloca dentro da bermuda, olha lá. O homem sai e toma rumo e é ignorado, né? É, até o momento ele não foi localizado pela polícia. Ah, olha lá. Que é aquilo, hein, Lamonir? Que é aquilo ali que ele pegou, hein, equipe? Pegou um trem ali, rapaz. Então, trem é porque eu tô em Minas, né? A gente, tudo... Tudo que a gente não sabe o nome, a gente fala de trem. É coisa de cabelo? Shampoo de cabelo? Shampoo e condicionador? Deus, é, mas... É, gente, não é brinquedo, não. É, quem reconhecer pela imagem aí, ó... Ou ele mesmo tá assistindo o balão geral lá, ficar com vergonha e vai lá devolver isso, moço. Não, mas eles vão prender, vai prender. Vai prender. É, e você vai lá responder lá pro delegado lá. E o delegado vai constar lá que você devolveu. Devolveu o produto, né? É, vai atenuar aí. Faz isso não, meu filho. Nossa, sujamos sua ficha por causa desse trem aí. Não deve sujar por causa de nada, né? Mas, nossa, seu Deus.